21 Outubro Segunda-feira Zefa Lionel e seu tico Lionel confrontam Deodora e Ariosto sobre o desaparecimento de primo Cícero. Jordão Nicasio e um capanga vigiam primo Cícero em seu cativeiro. Guilherme Teu se oferece para quitar as dívidas de caridade e Toa inquestiona a origem do dinheiro do rapaz. Marcelo Gouveia e Bandina comunicam que afastarão Arthur e que nota da Gruta Azul. Ariosto, seu tico Lionel e Padre Zezo tentam descobrir o paradeiro de primo Cícero. Fé e caridade sofrem com o sequestro do pai, enquanto esperança fica apreensiva. Bandina intriga Marcelo Gouveia contra Arthur. Deodora manipula Jordão Nicasio para tentar contra primo Cícero. 22 Outubro Terça-feira Deodora tenta convencer Jordão Nicasio a tirar a vida de primo Cícero. Arthur afirma Marcelo Gouveia que quem nota nunca o amou. Ariosto questiona Deodora sobre sua arma. Jordão Nicasio aponta o revólver para primo Cícero, que não o vê. Zé Falionel descobre uma mensagem secreta no bilhete de Fuba Mimoso. Marcelo Gouveia revela a Arthur que foi Ariosto o mandante de seu sequestro. A família Lionel decide confrontar Deodora, mas Zé Falionel os impede. Jordão Nicasio implora para que esperança fuja com ele. Arthur rompe relações com Ariosto. Jordão Nicasio aceita a proposta de Deodora, que lhe dá a arma de Ariosto com as digitais de seu tico Lionel. Jordão Nicasio atira contra primo Cícero. 23 Outubro Quarta-feira Jordão Nicasio avisa a Deodora que fez o combinado, e Cira ouve. Caridade se desespera com a ausência de primo Cícero, e estranha a tranquilidade de esperança. Zé Beltino desabafa contra a cena sobre sua raiva de Deodora. Padre Zezo implora para que os Lionel não se vinguem de Deodora. Arthur acusa Marcelo Gouveia de envolvimento no sequestro de primo Cícero. Vespertino desconfia da presença de Deodora no cabaré e a questiona se está procurando um álibi. Ariosto pede que Quinota interceda por ele junto a Arthur. Sem saber que primo Cícero foi baleado, Blandina e Marcelo Gouveia exigem que Jordão Nicasio mude o local do cativeiro, após as desconfianças de Arthur. Primo Cícero chega à casa de Zé Falionel. 24 outubro quinta-feira. Primo Cícero revela a Zé Falionel que atiraram contra ele, e que foi salvo pelo relicário de Militana. Arthur expulsa Ariosto de sua casa, e Quinota lamenta. Deodora manipula Vespertino, e o beija. Jordão Nicasio se desespera ao perceber que primo Cícero estava vivo, e fugiu do cativeiro. Esperança cobra de Blandina a segurança de primo Cícero. Guilherme Teu confessa a caridade que ajudou Marcelo Gouveia. Ao ver a arma no local, Marcelo Gouveia acredita que tenham tirado a vida de primo Cícero e levado o corpo. Timbo e Xaviera chegam para ajudar os Lionel, e sugerem forjar a morte de primo Cícero para protegê-lo. Jordão Nicasio insiste para fugir com esperança. Com a ajuda de caridade, Arthur descobre que Marcelo Gouveia está envolvido com contrabando de turmalina paraíba. 25 Outubro Sexta-feira. Arthur pede segredo a todos sobre a descoberta em relação a Marcelo Gouveia. Arthur obriga Marcelo Gouveia a levá-lo até a Gruta Azul, e Blandina vê os dois juntos. Zé Falionel reúne a família e explica que ninguém pode saber que primo Cícero está no rancho fundo. Caridade se emociona ao reencontrar o pai. Elias Crisóstomo sonda a bem-vinda sobre primo Cícero. Margaridinha ajuda Dracena a seduzir Zé Beltino. Elias Crisóstomo visita Ariosto e garante ao pai que descobrirá o que os Lionel tramam contra ele. Tia Salete leva Padre Zezo para benzer o cabaré. Xaviera diz a Sabá Bodó que a Gruta Azul pertence ao município de Canta Pedra. Ariosto apresenta Elias a Deodora. 26 Outubro Sábado. Deodora repreende Ariosto por ter escondido Elias. Arthur obriga Marcelo Gouveia a explorar a mina da Gruta Azul. Que nota revela Cé Falionel sobre as pedras roubadas de sua mina. Elias beija bem-vinda. Ariosto surpreende Deodora ao desmantelar seu plano contra primo Cícero. Xaviera confronta Nivalda e Sabá Bodó que acaba desmaiando ao saber que a filha Gessilaine está contra ele. Quinoca e Zé Falionel entram na Gruta Azul. Elias entrega a Ariosto uma caixa com dinâmite. Seu tico Lionel e Timbó armam a falsa morte de primo Cícero. Marcelo Gouveia e Quinota passam mal na Gruta e Arthur e Zé Falionel decidem deixar o local. Duracena e Zé Beltino declaram seu amor e Blandina agride a ex-amiga. Marcelo Gouveia acredita que primo Cícero está morto.